A CIDADE NO BRASIL 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 e crente de Deus não é brincadeira, a bíblia diz a igreja em 2ª capítulo 2 e o versículo 21, é melhor ver o que a gente nem conhece do que a gente conhece do que a gente conhece, a bíblia diz a igreja em apocalipse capítulo 22, versículo 11, aquele que está sujo, se quiser suja mais, se suja mais, aquele que está limpo, se quiser suja, se pule, e que mais? Jesus deixou uma palavra muito interessante, aquele que está de velho, o Papa Deus não é amor, mas esquece que é bom consumidor, o Papa Deus não é paz, mas esquece que é da justiça, é a 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 justiça, dentro da cadeia, excluído, abandonado, deixado, largado, encoderado, ele não resistiu, a bíblia diz a igreja em Isaías, capítulo 49, versículo 15, pode-se uma mãe esquecer do teu filho em camamento, mas eu vou mudando a vida, eu vou me dar uma desrescensa, a igreja gosta de todo mundo de esquecer, mas eu vou me dar uma desrescensa, pastor, não tem nada para oferecer aqui a igreja, eu só falo do dinheiro, mas eu só tenho para a graça do Senhor, a única coisa que eu tenho que oferecer para vocês, é a justiça de Santo Amelie, a justiça de Santo Amelie, a gente vai ser comendo assim, Jesus, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra, Ele é o nosso colimento, vou te colocar porque não tinha nem saído da cadeia, não tinha de colocar esse dinheiro, porém vou falar da cadeia, mas vou ter de agregar nada, mas sabe o que eu tenho que falar aqui? E você não vem aqui pra casa? Você que está aqui com o nosso órgão de grande família Pode cantar o paladão de bala, sabe o que? Que nós somos os advogados e os advogados Aqui pelo outro é o nosso órgão Aqui pelo outro é o meu projeto Aqui pelo outro é a tua família E também pela tua família Aqui pelo outro é a sua família Ele vai estar com você E passa um passo Aí eu saio da cadeira Até hoje eu fui pra minha mãe Quando eu saio da cadeira Sai pra minha mãe o papo de Deus Glória a Deus O grande apóstolo Se o que ele tem esse cabelo Versículo 7 diz assim A boa obra que Deus soube Ele é a viola dele Quando eu saio da cadeira A primeira coisa que eu fiz Quando eu saio da cadeira Eu vou vir pra casa do pai Eu me li diante dele Eu confiei sempre com a minha boca Louvei, cantei, chorei Fiquei com a irmã Só que não é uma metade Eu fui uma questão uma metade Eu não quero uma questão uma metade Se não é uma missão que eu preciso Eu passo para ter que fazer Mas a Bíblia diz Que ele está produzindo de verdade A Bíblia diz Aquele que azone Espírito de verdade Aquele que me dá conta Para ele, para ela Parece um mundo caldo Sobre ele, sobre ela Mas ele está doendo Ela está doendo Ele está doendo Ela está doendo O barco de todos nós É o Jesus E eu não meia essa coisa assim fora Para que eu vou ter que mudar as normas de mão Eu vou ter que usar mais bronca ou usar mais famiga? Eu comecei a usar tanta troca e usar mais famiga? Porque eu fiquei quatro dias, cinco meses com a gente com a manha Imagina o botão, eu sou o marco Imagina o cara esqueleto com um saco de osso E aí você acaba, por favor? É cara Então, você está dando uma palma Você está falando que tinha vinhagem O que tem essas coisas? Onde é? Eu vou passar com tanta droga Eu vou comer sem que tem isso Eu vou passar com tanta bebida Eu vou comer sem que tem isso Uma mudazinha lá que tem que ter Uma desfofocada Uma desfofocada Uma desfofocada Uma desfofocada Uma desfofocada Uma desfofada Uma desfofada Uma desfofada Uma desfofada Uma desfofada immeritada Uma drogaria Do Ui Hoje O &4 No 1 Pode recutar Carteira O &5 O telefone O Mas ela pode deixar um motorista Ou quem passa pela porta à frente Ou quem entra na loja Mas não quer parar o motorista Não é motorista Mas quer ver um site que ninguém sabe Mas quer pegar o dinheiro sujo que não é seu Mas quer pegar um bem material Com o soivão, o soivão Mas não quer devolver o soivão, o soivão Mas quer pegar o dinheiro Com o soivão, o soivão Mas não quer parar o soivão, o soivão Mas quer passar um carro na tua casa E você vai aceitar a licitação A ser de morte, todo o pecado Em sua consequência Porque a gente vai E aí E aí E aí E aí Amigos E amigos Eu tenho que estar com a minha Eu tenho que estar com a minha Eu tenho que estar com a minha Então o que acontecesse com você? Sabe o que? Que eu queria ser amigos Que as pessoas vão pro creme, like fan, fechinha, baladinho, redição e tal E por que a dor Eu queria ser amigos e pessoas Se eu fazer nada, amigos e amigas, eu vou dizer de novo, amigos e amigas, igreja de lutar com amigos e amigas, se eu mais só, se eu mais posso falar pra mim, amigo pra mim, verdadeira, Jesus Cristo, aqui na terra, amigos e amigas, se eu mais posso falar de você fora da palácio, fora da sua amiga e da sua amiga, 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 verdadeira, na mesa que quer, é quem te corrigir, é quem te consome, é quem te exota, a quem te leva o cu da igreja, a quem te leva o cu da oração, a quem te chama a palavra, Senhor, a quem te chama a santa palavra, Senhor! Nossa Senhora! Amigos e amigas, eu vou falar pra você, Deus fala, é porque toda a santa 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 santa, deixa eu dizer aqui, a artista ao pecado não existe luz culminar com? não existe a treva culminar com? no sermão da montanha, Jesus dizia em Mateus capítulo 5 e o versículo 37 ou é sim, sim, não, não passou disso é o quê? glória a Deus o senhor fazendo amigos e amigos da palavra, opa, vamos fazer uma glória do senhor opa, só ligar com o senhor opa, amigo, para o senhor, senhor, não tem nada a ver com sua vida, senhor, esquece os outros da lá, senhor, opa eu sou sua amiga, eu sou sua amiga, senhor opa, os outros vão falar mesmo, senhor, vamos lá no carnaval na festa, na balada na resenha, vamos ali na festa vamos ali na festa de menino, senhor, ali não vão usar ali não vão usar, então eu não vou pegar um pedaço de aralba, opa, não tem nada a ver não, senhor, tá normal, senhor tá tranquilo, senhor, vamos lá no fogo, isso aqui não vão emprear, não vão tomar todas, senhor deixa eu pra lá, senhor opa, vamos lá, vamos lá na festa, na balada, na resenha, senhor vamos lá, senhor, não tem nada a ver não, senhor tem comércio, não, 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 senhor vou curtir a vida que eu vou lá é isso, senhor, senhor é isso cara, eu vou ver com você, hein você é meu amigo mesmo? você é meu amigo mesmo? olha, olha vamos lá, então, eu vou falar do carnaval na festa, na balada, na mentira aqui é parte da sua oficina eu sou só um amigo, senhor oh, aleluia oh, aleluia oi, aleluia oi, aleluia oi, beijo Exato que minha cabeça chupada, minha cabeça chupada, minha cabeça chupada, estoura, chupada. Eu tive medo que eu tinha mais acertado. A minha cara voltou de pedaço de dorada. A minha boca foi parada com orelha. Nos criações do exótico, ela foi parada com o cacho de dorada, assim. O pé da minha nariz, o paravio e o outro, a minha cabeça voltou a banheira de lancia. Eu fiquei reconhecido de se fiquem dorada. A minha mãe ganhou grampos mora em hospitais da América Latina, o Todd John III em Belo Horizonte. Na área escalar, é ter que olhar no outro placa de um nó. Imagina a mãe, na porta do João de Céu, se estourar para o seu filho. Eu sou o meu filho, sou o meu filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você vai calma, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. ''Pessoal, você que é o senhor é mãe, o senhor tem que calma um pouco, esperar um pouco, até que a boca o senhor vem um grão, um abraço, um milho, um milho". Eu sei, só. Você que é o senhor da manhã é bom, você que é fácil, eu vou dar um pouco a mar, o senhor gosta passar mal, eu gosto, gosta ficar, eu gosto de ir, eu sei, só. Eu vou calmar a senhora aqui, eu vou dar uma março, eu vou colocar a senhora dentro, eu sei, só. Eu sei que é muito difícil, eu sei que não é fácil. Eu sei que essa semana, essa dor, eu sei que o senhor está passando é fácil, só. Eu sei, só, posso ver. Coloquial 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 Com o Senhor Será que eu vou te ajudar a conversar com o pastor? Será que eu vou te ajudar a conversar com a liderança? Será que eu vou te ajudar a brincar de greche? Será que eu vou te ajudar a brincar com a Escritura Sagrada? Com Deus e a Escritura Sagrada? Com Deus e a Palavra de Herb Com Deus e o discípulo Com Deus e o Sabaoth Com Deus e o Samar O Deus sabe que eu falo em três vezes Kadosh 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 O que significa isso, Paulo? Santo 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 Do Senhor Do Senhor Do Senhor O que significa isso, Paulo? Deus me diz que a igreja não é São Paulo O que é que a igreja dá? Eu coloco a igreja como um ensinamento Ou uma faculdade Louvor e adoração Comunhão entre irmãos e irmãs O apóstolo Paulo diz em Romanos Capítulo 11 E o versículo 23 O que é dele O bar da ele O por ele São todas as coisas O que eu consigo entender Com o grande apóstolo Paulo Em 1 Coríntios Capítulo 10 E o versículo 31 Quer comar isso? Ou quer beber mais? Ou quer fazer qualquer outra coisa? Faça tudo Para a glória O que é que é? O que é que é que é que é que é feita? Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto